Termina hoje a terceira edição do projeto Imersão, precedentes na prática. O encontro promovido pelo Supremo Tribunal Federal, em parceria com o Superior Tribunal de Justiça, reúne representantes de vários tribunais do país para troca de experiências sobre o sistema usado para simplificar e agilizar julgamentos. A reportagem é de Carolina Chaves. São 23 pessoas que vieram dos tribunais dos estados de Alagoas, São Paulo, Mato Grosso do Sul e Goiás, além do Tribunal Regional Federal da 4ª Região, Regional do Trabalho da 7ª Região e Tribunal Superior do Trabalho. O objetivo é promover o compartilhamento de experiências e projetos, incentivar a colaboração entre os tribunais e desenvolver soluções que favoreçam o sistema de precedentes qualificados. Precedentes qualificados são entendimentos consagrados sobre uma tese jurídica no tribunal. Esse precedente qualificado é importante porque otimiza o andamento processual até a decisão, porque aplica o entendimento já consolidado nos processos semelhantes que estão pendentes e até em ações futuras. A gente consegue imprimir maior eficiência, além de trazer segurança jurídica, porque casos idênticos vão ter a mesma solução. Então, isso é muito importante porque concretiza o princípio da isonomia. Na manhã desta quarta-feira, eles conheceram como o sistema de precedentes qualificados é aplicado no Supremo Tribunal Federal para otimizar a atividade jurisdicional na Corte, como explica Aline Dourado, da Secretaria de Gestão de Precedentes Qualificados do STF. Conheceram toda a estrutura da Secretaria de Gestão de Precedentes, além de conseguirem visualizar os meios de integração para o envio e reenvio de processos eletronicamente. Aqui, os visitantes também falaram sobre a automação dos precedentes no respectivo tribunal e qual o impacto desse instrumento a partir de entendimento já firmado pelo STF e pelo STJ. O juiz auxiliar da vice-presidência do TST, César Prist, explica que a experiência do Supremo tem contribuído para atender de forma mais rápida e eficiente as demandas da Justiça Trabalhista. Grandes inovações, grandes entendimentos firmados em matéria trabalhista estão hoje sendo feitos pelo Supremo Tribunal Federal. E para nós, enquanto Tribunal Superior de Trabalho, também é importante verificar como o Supremo está fazendo esse tratamento e aprender também com a experiência do Supremo no gerenciamento dessas questões repetitivas.